Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos e nesse vídeo eu venho para te falar sobre as atualizações de taxas aqui das máquinas da Akpago. Houve uma atualização que vai passar a valer no dia 16 de 2 de 2022, portanto na data de publicação desse vídeo. Então é importante que você acompanhe até o final, primeiro para você entender o que mudou, se ainda vale a pena as máquinas da Akpago ou se você já é cliente da Akpago, é importante que você acompanhe também, porque para você vai ser um pouco diferente essa mudança, tá bom? Vamos ao vídeo. Bom, primeiro dizer que a Akpago precisou fazer essa atualização de taxas porque houve um aumento da taxa Selic. Para falar a verdade, desde janeiro de 2021 até janeiro de 2022 houve 8 aumentos da taxa Selic. E é quase que impossível uma empresa que tem taxas baixas como a Akpago, como a Infinity Pay, como várias outras, se manterem com as taxas porque com 8 aumentos fica muito pesado para a empresa se manter com as mesmas taxas e é por isso que a Akpago teve que fazer essa atualização. Eu já vou te mostrar aqui na tela para você acompanhar quais foram as mudanças específicas no débito, crédito à vista e também no crédito parcelado e como que isso vai te afetar. Mas antes disso, eu só preciso te dizer que caso você queira entender mais sobre a taxa Selic e por que ela afeta as empresas de máquinas de cartão eu fiz um vídeo específico te explicando esses detalhes. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você acessar caso você queira. Eu estou aqui com os 3 modelos da Akpago como você está vendo, mas tem o modelo lançamento que é a MP35. Ela é muito parecida com a S920. Então aqui nós temos a Akpago S920, a D195 e também com o modelo de entrada que depende do telefone. Bom, eu vou te falar agora das taxas para você saber. As taxas é válida para os 3 modelos, aliás para os 4 modelos que agora a Akpago tem 4 modelos, tem um que não está aqui na mesa. Mas atenção, se você já é usuário Akpago, as taxas não vão mudar hoje no dia 16 de fevereiro de 2022. Vai mudar apenas no dia 30 de março de 2022. Se você já é usuário Akpago, mas se você é usuário novo e vai passar a utilizar as máquinas agora, você já vai adquirir as máquinas com esse formato de taxas que eu vou te falar aqui, beleza? Eu vou colocar as taxas na tela para você ir acompanhando comigo. Vamos lá. Bom, como você pode perceber, no débito, nas bandeiras Visa e Mastercard, houve uma redução. O débito era 1.44 e ele baixou para 1.23. O crédito à vista, ainda nas bandeiras Visa e Mastercard, era 2.89. Ele foi para 3.38, como você está vendo aí. O parcelado em 12 vezes, ainda nas bandeiras Visa e Mastercard, era 7.43. Agora foi para 10.54. Portanto, um aumento de 3.11%, tá bom? As demais bandeiras, como você está vendo aqui do lado, que é as bandeiras Hypercard, Elo e American Express, o débito fica por 2%. O crédito à vista, 3.93. E o parcelado em 12 vezes, fica por 11.66. Agora, com o link de pagamento, que é essa opção aqui de baixo que você está vendo, novas taxas, venda online, cartão não presente, é link de pagamento, tá? O crédito à vista fica por 4.20 e o parcelado em 12 vezes fica por 14.40. Estou falando aqui do link de pagamento agora, tá bom? Que é essa opção de baixo que você está acompanhando comigo aí. Então, assim, se você já é um usuário AkiPago, se você já tem a máquina de cartão AkiPago, ou se você já comprou e ela apenas ainda não chegou no teu endereço, essa mudança de taxas que você viu aqui vai passar a valer para você somente em 30 de 3 de 2022. Portanto, 30 de março. E aí, só depois, é que vai ter essa mudança para você. Para os usuários novos, essa mudança passa a valer a partir da data de publicação desse vídeo. Portanto, no dia 16 de 2 de 2022. Beleza? As máquinas AkiPago ainda valem muito a pena. Pô, Rafael, mas acabou de ter um aumento, ainda vale a pena? Vale a pena, porque a maioria das empresas do segmento, PagSeguro, Mercado Pago, Samap, tem taxas acima de 20% no parcelado em 12 vezes. Agora, com esse último aumento que teve com a AkiPago, é que está em 10,54 no parcelado em 12 vezes, como você acabou de ver comigo. Portanto, ainda vale muito a pena. E é como eu disse para você, as empresas de máquinas de cartão, elas dependem da taxa Selic para poder ou reduzir ou ter que subir as taxas. E empresas que são mais afetadas, de modo geral, são empresas que têm taxas mais baratas. Que é o caso da AkiPago, é o caso da Infinity Pay, é o caso da Tom. São empresas que trabalham quase que sem margem para poder oferecer boas condições para o usuário. Mas quando a taxa Selic tem 8 aumentos consecutivos, nos últimos 4 anos e meio, a gente nunca passou por um aumento tão grande assim da taxa Selic. Você entendeu? Então é por isso que as empresas precisam fazer o reajuste. Mas ainda vale muito a pena, de modo geral. A gente sabe que a AkiPago, a empresa que tem se esforçado muito, aliás, é uma das que menos mexe na taxa, é a AkiPago. Você pode perceber que ela tem um histórico de mercado de mais de 3 anos sem nenhum tipo de alteração. Ou seja, com toda a oscilação da taxa Selic, a AkiPago vem segurando a onda. Mas não é fácil para uma empresa de máquina de cartão segurar depois de tantos aumentos que teve, como a gente acompanhou a taxa Selic. E a taxa Selic, gente, é o principal influenciador para as empresas poderem mexer nas suas taxas. Tanto no sentido de reduzir, quanto de aumentar caso seja necessário. Que é exatamente o que a gente está dizendo aqui nesse vídeo. Houve essa atualização por conta de 8 aumentos da taxa Selic. Aumentos consecutivos. A cada 45 dias, a taxa Selic aumentou no último ano. Então foi muito pesado para empresas que lidam com o segmento. Você entende? Mas ainda vale muito a pena. A AkiPago é uma empresa que tem 2 anos de garantia. Ela oferece a campanha Pague e Volta, que todo o valor que você pagar pela máquina... Exemplo, você compra aqui uma máquina, vamos supor que você pague 600 reais pela máquina. A AkiPago vai te devolver em 3 parcelas de 200 reais. Assim que a máquina chegar no teu endereço, depois de 30 dias, você recebe a primeira parcela. Depois de 60 dias a segunda e 90 dias a terceira. Ou seja, a máquina sai para você a custo zero. É por isso que a gente consegue sentir um esforço da empresa em oferecer benefícios para o usuário. Não é só aumentar taxas e fica por isso mesmo. Mesmo quando tem que ter aumento, quando tem que mexer, AkiPago avisa. Mas não é bom para a empresa, porque a empresa também perde clientes da base. Só que ela precisa fazer isso para não operar no vermelho. E se ela opera no vermelho, ela vai falir muito rapidamente. Você entende? Então a empresa precisa fazer essa atualização para poder se manter no mercado. Você entende? Então assim, a campanha Pague e Volta da AkiPago é uma campanha inédita. A gente nunca ouviu falar de uma campanha parecida, que a empresa te devolve todo o valor que você pagar pela máquina. Ela te devolve em 3 parcelas, mas ela te devolve. Então vale muito a pena. Os links para a compra dos modelos AkiPago estão aqui na descrição do vídeo. O meu WhatsApp também está aqui na descrição do vídeo. Eu não fico feliz de trazer essa atualização de taxas, porque a gente sabe que todo aumento, por menor que ele seja, prejudica o empreendedor. E também afeta, atrapalha a base de clientes da AkiPago. Ninguém gosta de aumento. Mas eu não posso somente trazer vídeos aqui que me agradem fazer. Esse vídeo aqui não me agrada nem um pouco, mas eu preciso trazer para você. Você está acompanhando o canal, você está querendo saber as informações, então é o meu papel trazer a atualização por melhor ou pior que essa atualização seja. Eu preciso trazer para você, porque eu lido com o segmento. Então esse é o meu papel e é isso que você pode esperar desse canal. Aqui a gente fala sobre máquinas de cartões de modo geral, contas digitais. Então se você é novo por aqui, eu quero aproveitar para te convidar a se inscrever no nosso canal para poder se manter bem informado sobre o que está acontecendo no segmento. Porque olha, tem tido muitas atualizações, tem muitas empresas de e-commerce entrando para os meios de pagamentos. Inclusive a Magalu entrou recentemente. Então a gente vai ter bastante novidade nos próximos meses aí e eu te convido a se inscrever no canal para poder estar sempre bem informado e estar acompanhando tudo o que acontece no segmento de máquinas de cartões. Beleza? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho